Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Velenistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o que te ajuda a evoluir nos estudos. Bom, vamos lá então. Antes de começar, na descrição do vídeo aqui tem os links do grupo do Telegram, link para você cadastrar o seu e-mail se você quer receber dicas e conteúdos, novidades por e-mail, tá bom? E também o meu Instagram é arroba ricardosander. Não se esquece, se inscreve no canal aqui, no símbolo vermelho, e clica para ativar todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo. Sempre que você achar interessante um vídeo aqui do canal, compartilhe nos grupos, compartilhe o conhecimento, compartilhe o que é bom para as pessoas irem jogando para frente isso e aprendendo cada vez mais. Ok? Bom, Ricardo, o que me ajuda a evoluir nos estudos então? Me fala aí. Bom, separei alguns pontos para falar para você. Então assista também o vídeo que eu falei sobre o que te atrapalha nos estudos, tá bom? E assista aquele, assista esse, pensa, bota a sua cabeça aí para funcionar, organiza você, a sua vida com tudo isso, presta atenção nesses detalhes e eu tenho certeza que você vai evoluir e vai conseguir melhorar com o seu instrumento, tá bom? Bom, primeira coisa que eu tenho que te falar, o que te ajuda a evoluir e ir bem no seu instrumento, é você ter um bom professor, é você ter uma boa instrução, é você ter um professor profissional. Procure um professor que saiba ensinar, não um professor que saiba tocar lindamente, que ele toca perfeitamente. Não, às vezes esse cara ele não sabe ensinar, ele não sabe transmitir o conhecimento, tá? Para saber ensinar, tem que fazer cursos de como ensinar, sobre a pedagogia do violino, para você saber como ensinar isso, ok? Então presta atenção nisso, se o seu professor sabe, se ele tem uma formação acadêmica para poder ensinar, se ele tem resultados também, às vezes ele não tem uma formação, mas ele já tem ótimos resultados, parabéns, tá bom? Outra coisa que é, é você estudar e não tocar. Então o que é estudar, Ricardo? Estudar e não tocar é você pegar trechos, ter metas, prioridades. Você fala assim, eu preciso melhorar isso aqui. E aí você foca naquilo e devagar, com calma, com muitas repetições, você estuda aquilo. E não fica tocando, erra, toca, 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 toca e nunca melhora nada, tá bom? Então estudar, você precisa estudar para evoluir. Outra coisa que vai te ajudar muito é você ter uma grade de horários organizados. Então pensa assim, senta e pensa, poxa, de segunda eu tenho isso, eu tenho aquilo, de terça eu faço isso, de quarta eu faço aquilo. Todo mundo tem uma rotina, onde de segunda faz isso e quarta faz aquilo, terça e quinta faz isso. Então pensa na sua rotina e organiza qual é o seu horário, que diz tudo, tá bom? Para você com isso não se distrair, porque às vezes você está lá de bobeira, ah, entre você chegar do serviço e ir para a academia, às vezes tem um gap aí de uma hora, né? Às vezes tem um espaço aí de uma hora. E você não precisa de uma hora para estudar violino. Então se você lembrar, olhando o seu horário, que ali naquela uma hora você fica vago, você fala, poxa, em meia horinha eu vou comer, me trocar e em vinte minutinhos eu vou estudar violino. Puxa vida, nesse dia aqui tão corrido vai dar para estudar vinte minutinhos de violino aqui. Então faça um horário, organize-se para você conseguir fazer. E quando você for estudar, desligue tudo. Desliga a internet, bota o celular no modo avião, no silencioso, sei lá. Desliga tudo que vai te distrair, fecha a porta de onde você está, para não ficar passando gente. Um horário que não tenha barulho, tá bom? Desconecta, porque às vezes, o que eu te falei, às vezes do horário de você chegar do serviço e ir para a academia, ou ir para algum lugar, tem um espacinho de tempo. Mas você chega e deita e pega o celular e começa a rolar o Facebook lá, o Instagram. E aí, quando você olha, passou quarenta minutos. Opa, tem que sair, vou me trocar para sair. Então você pode dividir, se tem que falar, poxa, vou ficar no celular esse tanto e vou estudar violino nesse tanto. Então tenha uma organização e cuidado para essas coisas não te distraírem. Outra coisa, outro ponto que vai te ajudar muito é você ter frequência nas aulas e consistência nos seus estudos. O que é frequência nas aulas? É você não faltar, é você não quebrar a sequência das aulas. Evita faltar ao máximo, porque isso te atrapalha, pode ter certeza. Isso atrapalha a sua evolução, faltar nas aulas. Se você faz aula em grupo, então você está atrapalhando a sua evolução e a dos colegas que fazem aula em grupo com você também. Consistência é mais importante que a quantidade de tempo que você vai estudar. Então presta atenção, não adianta você estudar duas vezes por semana, duas horas. Não adianta porcaria nenhuma. O que faz você evoluir é você estudar todos os dias, um pouquinho. Tá bom? Todos os dias, 15, 20, 30 minutos, não sei. Mas estudar todos os dias é o que faz você evoluir de fato. Faça o teste. Pega um mês e fala, eu vou estudar esse mês inteiro todos os dias. Faz uma tabela. Começa a anotar todos os dias no calendário que você está estudando. E você vai ver que você vai evoluir muito mais estudando menor tempo, mas todos os dias do que menos vezes por mais tempo. Tá bom? Outra coisa que vai fazer você evoluir sempre é se apresentar. Apresenta sempre que puder. Tá bom? Se apresenta sempre que você puder. Isso, quando você tem uma apresentação marcada, força você a estudar mais. A preparar aquilo que você vai apresentar. Ou pelo menos é para fazer você estudar mais, né? Porque você tem aquele compromisso. Então a gente sempre, em épocas de apresentação, você vai evoluir. Então não apresenta toda semana também, mas dá um tempo para você evoluir e faça uma apresentação. Não fique esperando você estar tocando as músicas avançadas. Começa das músicas mais simples, porque esse apresentar sempre vai fazer você criar uma autoconfiança. Porque você vai lá com uma peça bem simples, que você está fazendo muito bem. Quando você toca, você tem sucesso, aquilo te cria uma autoconfiança para a próxima apresentação. E isso vai aumentando. Tá bom? Outra coisa que vai te ajudar é tocar em grupo. Fazer aula em grupo junto também, né? Não só individual, mas uma aula em grupo. Tocar em um grupo. Participar de uma orquestrinha. Enfim, tocar em grupo. Não falo de tocar na igreja, tá gente? Tocar na igreja é diferente, eu já falei isso em outro vídeo. Tocar em grupo, fazer música de câmara. Tocar com os amigos. Fazer uma aula em grupo. Isso ajuda a perder o medo de tocar perto dos outros, né? Porque está todo mundo ali aprendendo. Então você vai, ajuda também na sua autoconfiança e a perder esse medo de tocar. Tá bom? E é diferente, como eu já falei, de tocar sozinho. Tá bom? Outra coisa que vai te ajudar a evoluir e muito é você repetir as coisas que você está tocando até você não errar mais. Repita até você não errar mais. Não pode estudar 10 vezes, tocou errado. Tocou uma vez certo, para e passa para a próxima. Não! Tocou 10 vezes errado. Acertou? Repete mais uma. Acertou? Mais uma. Ah, agora eu toquei 20 vezes e não errei nenhuma. Parabéns! Agora você está pronto para passar para a próxima. Você evoluiu. Quando acontece isso, você evoluiu. Tá? Outra coisa é, para de dar desculpa. Ai, porque hoje choveu. Ai, porque hoje não sei o que. Ai, porque meu filho. Ai, porque meu amigo. Ai, porque não sei o que. Para de dar desculpa. Faça o que tem que fazer. Sabe qual que é o melhor remédio para você conseguir? Ah, mas eu tô preguiça. Eu não sei. Tem dia que eu não tenho vontade de estudar. Tô desanimado. Esse é o dia que você tem que encarar, ir lá e pegar o violino e falar, eu vou estudar. Eu vou ir contra. Não fique esperando você ter vontade de estudar. Vontade a gente tem de tomar sorvete, comer pizza, comer churrasco, deitar no sofá, assistir Netflix, dormir. Isso aí dá vontade. Estudar violino não dá vontade. Você tem que ir atrás e fazer. Tá bom? E aí, a última coisa que eu separei para falar é, faça o seu melhor. Dentro das condições que você tem. Não fica falando assim, ai, porque a minha corda é muito ruim. A minha corda é muito baratinha, por isso que eu não tô... Faça o melhor que você pode com essa corda que você tem. Até que você possa ter uma corda melhor e comprar uma corda melhor. Não fique esperando ter a condição perfeita. Ter um violino perfeito. Ai, meu violino é chinês. Eu não consigo tirar um som bonito. Tira o melhor som que você pode desse violino. Quando você puder comprar um violino melhor, aí você evolui e toca o melhor que você puder naquele violino. Tá bom? Faça o melhor que você puder dentro das condições que você tiver. Para de dar desculpas. Eu espero ter ajudado você. Deixe o seu comentário aqui. No descrição do vídeo, cadastre o seu e-mail para poder receber dicas, conteúdos, novidades por e-mail. E também no grupo do Telegram que a gente tem. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Só baixa aí, rola. Leia tudo aí. Tem vários canais para você seguir e acompanhar. Grupos também no Facebook. Muito obrigado. E até a próxima.